Diariamente, os aeroportos do Rio, de São Paulo e de Curitiba recebem todas as encomendas despachadas do exterior para o Brasil pelos correios. Inclusive, peças de armas de fogo. No Rio foram encontradas até partes de granadas, os chamados corpos, coleta e pino enviados dos Estados Unidos, sem o material explosivo. Foi tudo apreendido pela Receita Federal. As armas são chamadas de mercadorias controladas. Por quê? Porque elas exigem uma anuência prévia de um órgão anuente, no caso, o Exército Brasileiro. Se o destinatário não tem autorização do Exército, a remessa é apreendida. Os itens apreendidos são entregues para a Polícia Federal, que dará o segmento investigatório correspondente. Desde o início do ano, a Receita Federal descobriu 201 remessas postais com peças ou acessórios de fuzis que foram enviadas ilegalmente para o Brasil. Quantidade cinco vezes maior do que no ano passado. Ou seja, numa cidade tão violenta quanto o Rio, que vive um dos momentos mais graves na área da segurança pública, os bandidos acharam um novo jeito de se armar. 2017 vai entrar para a história como o ano em que a Polícia do Rio descobriu que traficantes passaram a fabricar e a usar fuzis genéricos. São armas ilegais, feitas em oficinas clandestinas com peças contrabandeadas. Tão mortais quanto os fuzis de marca. Daqui a pouco você vai ver o teste que a Polícia Civil fez nos fuzis genéricos. Criada em abril deste ano, a Desarme, delegacia especializada em armas e explosivos, começou a investigar esses fuzis a partir de um detalhe. A gente percebeu que algumas dessas armas não tinham numeração e não tinham qualquer outra informação. A gente está falando de uma coisa diferente de uma numeração raspada ou suprimida. A gente está falando de fuzil sem numeração. Uma das peças mais importantes de um fuzil é o chamado Lower 80%, que no Brasil é conhecido como armação. E por que 80%? Porque para completar a peça é necessário o trabalho de um especialista, o armeiro. Ou seja, pré-acabada, não é finalizada. Na legislação americana isso é permitido, que o cidadão monte o equipamento a partir de uma parte. Só que no Brasil não. Essas peças são produzidas no exterior por muitos fabricantes. Inclusive existem empresas que nem fazem armas inteiras, somente peças. Esse professor americano, especialista em legislação de armas, conta que os Estados Unidos têm um mercado muito grande de acessórios e peças. A maioria das peças você compra na internet e recebe pelo correio. Nos Estados Unidos, o que não falta é site vendendo todo tipo de peça, que o cidadão americano ou o residente legal podem comprar livremente. Até com desconto na Black Friday. Não tem qualquer numeração nem marca. Para o especialista, peças de fuzis despachadas clandestinamente para o Brasil são uma novidade. Os mexicanos se queixam de nós porque não policiamos o contramando das armas que vão para o México. Contrabando de peças eu nunca tinha ouvido falar. A ideia de alguém fazer contrabando de peças, alguém despachar as partes da arma, isso é meio que sofisticado. Peças e partes separadas, sendo via aérea, marítima, contrabando terrestre ou o que seja, são muito mais difíceis de serem detectados do que uma arma como um todo. Ele entra cruzando a fronteira do Brasil como outros produtos. Muitas vezes escondido em meio a produtos lícitos e outras vezes em bagagens de mão e outras formas que os criminosos utilizam para burlar a fiscalização. Veja agora o teste dos fuzis genéricos dos traficantes. Nós temos aqui o exemplo de um fuzil totalmente montado, sem nenhum tipo de marcação, de fabricação, número de série. E nós temos aqui um fuzil M16, padrão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, fabricado pela empresa americana, que é o armamento de dotação da Polícia Civil. Visualmente falando, os dois fuzis são idênticos. Acompanhamos o teste feito pela Polícia Civil com genéricos apreendidos este ano. Esse é o estande da cidade da polícia na zona norte do Rio. O policial atira com três armas. Funciona com os mesmos carregadores, mesmas munições, o mesmo alcance útil de disparo e a mesma cadência de disparo. Conclusão. Que as armas montadas, elas têm o mesmo funcionamento e o mesmo desempenho de uma arma de fábrica original, 100% original. Esse é um problema novo para a polícia, mas não único. São muito mais modernas, tecnicamente falando, e são recém-fabricadas. A última grande compra de armas importadas foi quase 20 anos atrás. E um pouco antes da Copa do Mundo do Brasil, os grupos de elite da PM e da Civil, Bop e Cori receberam um pequeno número. Como você viu no início da reportagem, a armação do fuzil não é vendida pronta. Precisa de um armeiro, precisa de uma pessoa com conhecimento de arma de fogo, inclusive com ferramentas apropriadas para tal. Um mês atrás, a polícia civil prendeu o principal armeiro de uma facção criminosa do Rio. Além de armeiro do tráfico, ele é sargento do exército, da ativa, sargento Carlos Alberto de Almeida. Ele ia às favelas, instalava também oficinas clandestinas nas favelas e prestava o serviço de manutenção e de conserto básico de algumas armas. Segundo as investigações, o sargento circulava por pelo menos 7 comunidades, entre elas a Rocinha, e montava cerca de 40 fuzis por mês. Numa das maiores favelas do país, o militar chegou a instalar uma oficina clandestina de armas que até agora não foi localizada pela polícia. A oficina foi criada a pedido do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, poucos dias antes da guerra entre quadrilhas da Rocinha, há dois meses. O sargento Almeida foi preso na oficina dele numa favela na Zona Oeste. Os equipamentos que ele usava eram melhores do que os da polícia. A polícia civil não tem torno mecânico computadorizado, frezadeira e equipamentos daquele porte para tratar no dia a dia as nossas armas de fogo institucionais. A polícia descobriu que ele chegava ao requinte de customizar os fuzis. É uma tática de guerrilha utilizada por criminosos aqui no Rio de Janeiro. A camuflagem ajuda a esconder a arma. Procurado pelo Fantástico, o exército não se pronunciou sobre a prisão do sargento Carlos Alberto de Almeida. Em nota, a Polícia Federal afirma que está investigando as remessas pelo correio a partir da localização dos reais remetentes e destinatários dos produtos. A Secretaria de Segurança começou a fazer estatística de apreensão de fuzis em 2007. Nesses 11 anos foram mais de 3 mil. 2017 ainda não acabou, mas o número já é o maior da série histórica. 424 fuzis. Isso quer dizer que a cada dois dias a polícia tira das ruas três armas de guerra. Dos 424 apreendidos, 38 foram montados em favelas. Essa quantidade absurda de fuzis nas mãos de criminosos a gente não observa em outros estados do Brasil. A quantidade de disparos que são dadas por dia no Rio de Janeiro superam qualquer tipo de conflito armado no mundo. Abertura de Fuzis.